Na Kombi Branca, gravada por uma câmera de segurança, estão os principais suspeitos da morte de um empresário. Joilson Farias de Araújo tinha 39 anos. Foi assassinado a tiros nesta estrada que fica em Terra Preta, distrito de Mairiporã, na região da Grande São Paulo. Um local de difícil acesso, ermo, rodeado por chácaras e poucos moradores. O empresário foi morto brutalmente na frente do filho. Era domingo e passava da uma hora da tarde. Joilson estava acompanhado do filho dele, de 15 anos de idade. O empresário veio até aqui para visitar a mãe, que é moradora da região. De acordo com informações iniciais da Polícia Militar, aqui nesse ponto da estrada, uma Kombi Branca apareceu. Havia dois homens dentro dela. Eles desceram e passaram a disparar várias vezes na direção do empresário. O filho, que estava no banco do passageiro, desceu correndo do carro, tentou fugir. Os bandidos também atiraram na direção do menino, mas ele conseguiu escapar. Joilson levou 14 tiros. Ele chegou a ser socorrido em um posto de saúde da região, mas não resistiu aos ferimentos. O filho dele não se feriu no ataque. Ele é a principal testemunha do crime. O adolescente foi ouvido pela polícia de Terra Preta, mas não soube explicar qual seria a motivação do assassinato. Segundo o jovem, os criminosos já chegaram atirando, sem falar uma única palavra. Pelo relato do filho, ele diz que eles acabaram de chegar na chácara, estavam descarregando algumas coisas. E nisso uma Kombi passou por eles, provavelmente confirmou que se tratava de quem eles estavam procurando. Voltou e rapidamente já desceram dois indivíduos e que já alvejaram o pai dele. Muitos tiros? Muitos tiros, aproximadamente 14 tiros. E eles também atiraram na direção desse garoto, desse adolescente, que ele escapou por um milagre. Sim, sim. O menino também percebeu isso, que após atirarem no pai dele, também tentaram matar ele, porém ele conseguiu escapar do local. Joilson era dono desta vidraçaria que fica no Parque do Chaves, próximo à rodovia Fernão Dias, na Zona Norte de São Paulo. Também era aqui que ele vivia com a mulher e os filhos. Nós tentamos encontrar a família, mas não conseguimos localizar ninguém.